Eu estou aqui com o Cleimar, Davi, Patrícia e Zirene. Eles vão nos contar quais são as expectativas para esta maravilhosa viagem. Eu acho que não há lugar melhor para conhecer. É a nossa primeira viagem para Israel. Além de tudo que tem lá, o lugar que é muito bonito, a gente tem esse prazer de ir lá conhecer, saber que é a terra do nosso Senhor. Então a gente sabe que é uma terra santa e abençoada. Eu tenho certeza que a gente vai sair de lá transformado e diferente do que a gente está indo lá. Ótimo. Faça como eles, viaje conosco você também.